Fala aí galera, beleza? Sou o BigJack, bem-vindos a mais um vídeo, hoje aqui com o GTA V E... opa! E... eu vou fazer mais uma missão aqui Vou lá pro C, vou tentar ir sem o... o GPS mesmo Qualquer coisa se demorar muito, aí eu pego e corto Mas... então basicamente é isso, né? Ah tá, é aqui do lado a missão, então não tem problema Ahn... o que eu sei é o seguinte Eu não sei se eu vou postar muito mais do... do GTA V com o Trevor aqui igual eu tô Porque... pra quem não sabe aqui, se eu for, eu só consigo trocar por online, né? Faz sentido Mas os outros personagens não tem como Eu apertei aqui errado, eu queria fazer isso aqui É... Mas então eu não sei se essa daqui vai ser a última missão Ou uma das últimas com o Trevor sendo... travado Então deixa eu sair aqui da moto Ah, foda-se, eu vou ficar com o capacete mesmo? Então... Quaidan! Senhoras e senhores, eu acho que eu tenho provado que minha organização pode lidar com peso. E eu acho que eu tenho provado que minha organização é uma oferta de serviço. Em breve, você e eu. Agora, me dê uma coisa de isso. Eu tenho medo que nós queremos ir para um caminho diferente. O que? Nós queremos explorar outras oportunidades. Você é um maluco. Você morreu. Eu preciso que eu te deixe. Tchau. 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 Nosso pai, o senhor Cheng, quer um algo mais grande. Nós queremos mudar de droga, talvez de arma. Isso é meu trabalho. Eu quero dizer, desde que eu era um pequeno, eu pensava muito. Eu sempre quis ser um tratamento de droga e um... 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 Então, eu pego você. Vamos fazer isso acontecer. Eu me desculpe. Você desculpe? Você desculpe de desculpe? Eu apenas me desculpe de você. E você diz para mim que você desculpe. Quem você trabalha com? Quem? Eu não estou na liberdade de dizer... Oh, não, não, não. Você está na liberdade. Na verdade, eu diria que você é obrigada. Quem? 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 Os irmãos O'Neal? Os irmãos O'Neal? Sim. Você está me desculpe? Não. Porque aqueles irmãos O'Neal, eu ouço um pequeno velho dizendo que eles têm um pouco de problema. Porque um deles vai ter que ser removidos da escala do outro. Fala vocês e fala eles! Beleza, então o Trevor nem é um pouco doido, né? Mas a gente tem que ir lá no New Brothers. O New Brothers. E acho que ele não gostou da música. Deixa eu ver esse daqui. O que é isso aqui? Eu nunca ouvi esse aqui. Eu não vou olhar o que você está procurando. O que você está procurando? No caso... Não... No caso, então, pelo... Opa! Não, não, não se passa sem querer. No caso, acho que a gente tem que ir lá para, provavelmente, matar todo mundo, né? Mas eu não tenho certeza. Vamos fingir que eu não tenho certeza. E o caminho lá não é muito longo O Neal, tá ligando? No caso aqui, sem querer, eu desliguei a ligação Mas tudo bem Tipo, essas ligações são mais secundárias Então tem muito problema Eu não vou nem tentar pular aqui Porque eu não sou tão doido Mas, sei lá Então vamos aqui, vamos ver o que acontece Beleza Então ele quer ir num ponto de vantagem Provavelmente é pra usar o Sniper Que ele, entre aspas, comprou Então vamos lá, meu filho Corre, Rachel Eu só falei com aquele maniaco, Trevor Ele está vindo Chega no lab de metas para proteger Eu espero que ele não tenha passado esses idiomas Mas, nós sabemos que eles são idiomas Vamos lá, vamos ver esses chineses Oh, quantos irmãos você tem, você? Então, beleza Então, beleza A gente tem que destruir o lab deles Ahn... Destruir... Matar os guardas, na verdade Porra, que merda é essa? Eu dei um tiro lá, não foi? Ahn... Deixa eu tentar dar um double headshot aqui Aí, agora sim Beleza Então, eu acho que... O jogo, ele te dá a liberdade de fazer mais ou menos como você quer Mas fazer desse jeito, provavelmente foi melhor Deixa eu pegar os itens deles aqui Não é muito importante Mas, ok, né? E... Cadê os caras, né? Porque eles falaram que iam com uma... Falaram não, né? Eles iam com uma van lá E eu não entendi O foda é que eu não tenho arma com suppressor Eu tenho Tenho Então Deixa eu ver aqui Será que eu consigo Stealth Acho que sim Então, eu vou tentar fazer essa missão mais stealth que eu conseguir Opa, não Opa, não Filha da puta Caralho Deixou de guarda E o foda é que eu não tenho life Eu só vi isso daí agora Tô, tipo, semi-morto Deixa eu ver aqui Eu tenho umas granadas Granadas Ai, caralho Caralho E ainda usei duas, véi Que merda Tipo, ele joga muito alto essa porra, mano Joga reto essa merda Então, beleza Vamos de novo, né? Tenta fazer o esquema do stealth Não sei se eu vou conseguir Tá, não consegui Fui, tipo, pelo pior lado possível Mas, beleza Sai do Sai do stealth, tio Ah, eu tô na casa de vocês Que bom, né? Era isso mesmo que eu queria Ah, e aí? Vem, tio Ah, nem pra mim Ah, nem pra mim Nossa, os caras são muito caipira mesmo E aí, e aí? Ah, Jerry Ken Beleza Então, temos que fazer aqui uma trilha de gasolina O que é interessante E eu diria que Prático Ou não, né? Sei lá Tá um pouco lento Ah, e aí, tio, e aí? Pode mais rápido? Não, não pode mais rápido Então, é só lentidão mesmo E, caralho Esse galão aqui que os caras têm É um galão especial, né? Um galão de 200 litros Tipo Ele é bem bom E a gasolina no jogo é meio estranha Mas tudo bem Então, agora a gente atira Piu, piu Beleza Então, ok A gente tem que fugir Já tinha esse veículo aqui Então Vamos fugir Porque provavelmente Agora Vai Vai ter um monte de gente Atrás da gente Vai Eu não sei, filha da puta Ou não, né? Não tem ninguém Atrás da gente Mas beleza Vamos ver o que acontece Para eu já terminar o vídeo, galera Inclusive, se vocês gostaram Do enlightening favorito Compartilhem com Com as pessoas que vocês conheçam, né? Se vocês quiserem que elas vejam também E se não gostou Dê o dislike Mas e aí? Não vai acontecer nada? Ele não vai falar nada? Acho que ele não vai falar nada, galera Então eu já vou terminando por aqui Valeu Falou Falou